Fala galera, chegando com as informações importantes nesta quarta-feira, tá chegando a hora do torcedor ver a camisa que foi lançada recentemente, de ver o novo Patrocínio Master, de ver o time em casa pela primeira vez nesta temporada e vamos aguardar o que fará o técnico Paulo Pessolano. Agora aquela pergunta que todo mundo faz, Cruzeiro vai buscar mais reforço para esta temporada? Vou explicar com detalhes sobre as movimentações do Cruzeiro. Se vão ser agora, se vão ser até abril, se vão ser na janela do meio do ano, o que precisa acontecer para que o Cruzeiro possa ter aí um caixa para buscar mais reforços e também a venda de ingressos. Por mais que se tenha problema com o sistema novo, a venda é muito boa, vamos falar sobre tudo isso a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein? Deixe o seu like, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho para não perder nada. Sábado tem transmissão, hein? A primeira em casa com o nosso vibrante Alberto Rodrigues e conto com a audiência de todos vocês. Estamos trabalhando para ajustar tudo porque não gostei daquela estreia nossa, a audiência foi maravilhosa, mas a entrega a gente deixou a desejar muito. Então eu prometo um resultado muito melhor no sábado, dez e meia da manhã, hein? Duas horas antes, oito e meia, a gente já vem com aquela live pré-jogo. Então conto com a audiência de todos vocês. Cruzeiro que no sábado tem a estreia do uniforme, a camisa de número um, novo patrocínio, todo mundo vai conhecer e terá muito provavelmente o Independência lotado. Ainda não abriu para a categoria Time do Povo e a informação que eu tenho é que já são cerca de 10 mil ingressos vendidos. Uma venda muito positiva, por mais que se tenha problema ali, a troca do sistema, um sistema novo. Eu até postei mais cedo no Twitter, muitos torcedores ali, um ajudando o outro. Ó, comigo aconteceu isso, comigo eu fiz assim, deu certo. O outro fala, ah, eu tive problema no pagamento, enfim. Por exemplo, o meu, eu consegui ir lá fazer a compra, estava dando problema no cartão de crédito. Aí fui para o Pix, aí deu beleza. Antes não estava processando desconto, depois deu também tudo certo. Então um vai ajudando o outro, o importante é tentar aí não desanimar. Porque a gente sabe também que é um sistema novo. Então cerca de 10 mil já vendidos e nesta quinta abre aí para a categoria Time do Povo. Eu sei que muita gente está perguntando sobre o Gilberto. Hoje ele apareceu no campo pela primeira vez, fez parte do trabalho com o grupo. Eu acho que ainda não será relacionado, mesmo se tiver o nome publicado no BID. Ainda não teve. Depende do ITC, Certificado de Transferência Internacional, que vai ser enviado pelo Al-Assel, dos Emirados Árabes. Chegando, o nome sai no BID, mas aí depende da vontade lá dos árabes. E repito, mesmo se tiver condição no BID, acho pouco provável. Poucos treinos, nem tem porquê queimar etapas, mas aí a decisão é com o técnico Paulo Pessolano. Antes de falar sobre a situação de reforços, eu quero dar um recado aqui da Saldali, meu amigo. Carne suína com muito mais sabor. A Saldali tem cada corte perfeito. Você pode comprar os produtos Saldali e vai ver que o que eu estou falando procede. Saldali, carne suína com muito mais sabor. Aqui em casa eu tenho os produtos Saldali. Tenha na sua casa você também e a Saldali, que é uma patrocinadora do Cruzeiro e de contrato renovado para essa temporada de 2023. Para falar sobre reforços, eu quero trazer aqui uma fala de ontem do Gabriel Lima na live sobre o orçamento do Cruzeiro. Na minha opinião, o Cruzeiro superou até a minha expectativa para este início. E o Gabriel fala sobre o orçamento pensando neste começo de temporada. Vamos ouvir. Estamos no limite, no limite. Não dava para fazer nada. Fomos um excelente elenco, maravilhoso. Foram, se eu não me engano, 34 movimentações ao longo desses 40, 45 dias. Fora, acho que não deram certo. Coitado do Pedro, do Paulo, estão loucos lá, exaustos. Mas todos os sacrifícios, até o limite que a gente pôde fazer para montar um elenco competitivo. De novo, agradecendo demais a todos esses 20 atletas que saíram, que fizeram parte da história, nesse acesso maravilhoso que tivemos. Mas, de novo, a gente não vai fazer... Eu já falei várias vezes sobre isso. A gente não vai fazer loucura, gente. Não vamos gastar mais do que a gente pode. O investimento desse ano é um investimento relevante, é dentro das nossas possibilidades. A gente vai lutar muito para aumentar a arrecadação ao longo do ano. E se a gente conseguir ser bem sucedido nesse aumento de arrecadação ao longo do ano, obviamente, libera mais espaço para fazer novas operações no futebol. Então, aí a gestão do nosso colegioso Paulo André e Pedro Martins e toda a turma do futebol. Então, está aí o Gabriel Lima falando sobre readequações, novas receitas, o orçamento pessoal, o que o Cruzeiro trabalha. O que tem, gasta. Não gasta mais do que tem. Então, quando ele diz sobre, por exemplo, sai um jogador, está saindo aí agora o João Paulo, abre-se um espaço ali de um valor. Às vezes vai sair um outro, abre outro espaço. Às vezes chega uma nova receita, tem mais possibilidade de investimento. E o Cruzeiro, o próprio Paulo Pessolano já falou sobre isso. Para este momento, não diria elenco fechado, porque se pinta uma grande oportunidade, o Cruzeiro vai trazer. Então, o Cruzeiro quer um zagueiro, um lateral esquerdo. São duas posições aí que o Cruzeiro entende. O Cruzeiro estava para contratar o Bruno Valdez. Então, isso já estava no planejamento. Agora, estou querendo dizer que vai chegar agora? Talvez não. Mas até abril, quando a janela estiver aberta, muita coisa ainda vai acontecer, pensando no início da Série A do Campeonato Brasileiro. E, claro, depende de boas oportunidades e de jogadores para chegarem e subir o nível. É o que o Cruzeiro busca agora para a temporada de 2023. Então, mais reforços vão chegar. O momento aí depende da oportunidade e de estar de acordo com o orçamento e com o caixa do Cruzeiro. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!